Vem aí, Fernando Pizadinha Brasil! Oba! Vai, vai! Oh, oh, oh DJ Mark Douglas Vai, meu parambu Meu amigo assim, vai Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Oh, oh, oh Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Oh, oh, oh Eu vou fazer amor com ela De novo! Ela não larga eu Ela não larga eu E eu não largo ela E eu não largo Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Oh, oh, oh Eu vou fazer amor com ela, e quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela, na boca da minha mulher Sei que eu não valo nada, e hoje vai rolar a briga Quando eu chegar em casa, depois da briga Chega o bem-vindo dela, chamo ela de benzinho Ela vem me abraçar, eu digo assim Ela não larga eu, e eu não largo dela Ela não larga eu, e eu não largo dela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Mais um sol com a qualidade, bem-vindo gravações Bem-vindo gravações, o estourado dos paredões Desce, e desce, e desce Ela não larga eu, e eu não largo dela Ela não larga eu, e eu não largo dela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, sei que eu não valo nada Hoje vai rolar a briga, quando eu chegar em casa Depois da briga, eu chego bem-vindo dela Chamo ela de benzinho, ela vem me abraçar Ela não larga eu, e eu não largo dela Ela não larga eu, e eu não largo dela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela